Eu quero dar um bom dia a todos, cumprimentar o presidente da Câmara, o presidente do Senado e todos os senhores parlamentares, cumprimentar a todos os governadores e a todos e a todas os presentes, cumprimentar fundamentalmente por essa iniciativa protagônica no sentido de ouvir a nossa voz, de fazer repercutir nossos anseios, nossas convicções, nossas esperanças. Esse é, de fato, um momento importante da ação administrativa no nosso país. E nós, com a presença de todos os governadores, estamos aqui para valorizar, para fortalecer esse encaminhamento. E sendo objetivo e prático, no dia de ontem, com a presença de quase todos os governadores, nós fizemos uma reunião preparatória. E aí, de forma clara e objetiva, nós não discutimos assuntos polêmicos que dividiriam os Estados, como, por exemplo, a questão do FPE, como, por exemplo, a taxa única no ICMS. Mas alguns assuntos importantes, urgentes, que são de interesse de todos os Estados, como, por exemplo, a questão da dívida, cujo governador, André Pettinelli, do Mato Grosso, será aquele que apresentará os argumentos. Como, questão importantíssima para nós, que haja por parte do Congresso Nacional a compreensão de que nós não podemos ser surpreendidos com novas medidas que impactem as nossas contas de pesas, como, por exemplo, o Piso da Educação e outras 22 PECs que estão tramitando no Congresso. Estão cabendo essa ação ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que apresentará os argumentos e a nossa proposta. A questão do FPE e do Fundo de Participação dos Municípios, que será argumentado e apresentado pelo governador Cid Gomes, do Ceará. E também o vice-governador Edmilson, do Pará, que apresentará alguns argumentos sobre o PASEP. Então, de forma clara e falando em nome dos nossos companheiros governadores, não tem sido fácil o nosso trabalho. A arrecadação, no ano passado, teve uma queda significativa. Houve um esforço do governo no sentido de colocar recursos para investimentos. No entanto, a área de custeio se agravou e continua se agravando. Por isso, nós precisamos de apoio. É inteligente e necessário para o Brasil que os estados tenham capacidade de investimento, que realizem obras, que criem dinamismo e infraestrutura para ajudar no crescimento do nosso país. Por isso, ao agradecer a oportunidade, me delegada pelos senhores governadores, Obrigada pelos senhores governadores.